Hi guys, what's up? E aí, quinto ano, tudo bom? Bem, gente, hoje nós temos mais matéria nova, mas como eu falo sempre, calma, o ano tá acabando, tá? Então segue mais um pouquinho comigo, respira e vamos lá. Não esqueçam que eu falo daqui e vocês repetem daí. É importante, não apenas vocês repetirem, mas treinarem em casa, toda vez que vocês lembrarem, toda vez que virem algo no seu cotidiano, no seu dia a dia, que tem a ver com a matéria que a gente viu, aproveita a oportunidade para falar inglês, tá bom? Não esqueçam também de ver essa aula pelo portal, da presença, fazer os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. A matéria de hoje tá bem fácil e bem rapidinha, nós vamos falar sobre a família. Eu sei que vocês já devem saber, mãe, pai, irmão, irmã, só que hoje nós vamos falar também dos avós, dos tios e dos primos, tá? Então vamos lá? Family. Family. Family, vocês já devem saber, é família, né? Isso é fácil. Vamos lá. Avô. Grandfather. 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 Grandfather é avô. E avó, grandmother. 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 Grandmother é avó. Mãe é mother. 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 Vocês já devem saber isso. Pai é father. 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 E como é que é tia? Ant. 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 Tia. Presta atenção na pronúncia, tá? Porque se escreve aunt. Vamos falar ant. E tio? Uncle. 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 Uncle é tio. Como é que é primo ou prima? Cousin. Cousin. Cousin é primo ou prima, tá? Irmão é brother. 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 Irmã é sister. 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 Então, nos exercícios de hoje, o que eu tô mandando vocês fazerem? Tem um exercício lá de colocar os nomes, né? Desembaralhar as letras. Mas no outro eu quero que vocês desenhem a árvore genealógica de vocês, tá? Então, você vai botar o nome do seu avô, o nome da sua avó e vai escrever em inglês. Grandfather, grandmother. E vai desenhando embaixo. Quem nasceu da sua avó? Sua mãe ou seu pai? Você coloca lá. Casado com quem? Que deu quem? Deu quem? Tem um tio? Tem um primo? Pede ajuda aí pra família e desenha a árvore genealógica pra vocês verem a família de vocês completa, tá? Façam isso e escrevam em inglês. Não se esqueçam, combinado? Semana que vem a gente volta com mais matéria. Que esses é um bairro aí.